Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Na série Você Pergunta Eu Respondo, hoje eu vou tirar a dúvida do Paulo Gurgel que me perguntou o seguinte, como realizar automação nos parâmetros do plugin processador de vídeo? A gente tem um plugin chamado Video Processor ou Processador de Vídeo, é um plugin nativo do Reaper que a gente utiliza para fazer edição de vídeo dentro do software Reaper. Qualquer parâmetro desse plugin ou de qualquer outro plugin que você tiver instalado no Reaper, você consegue fazer automação. Basta seguir o caminho que eu vou te mostrar nessa videoaula, é muito simples e vai funcionar com plugins nativos ou não do Reaper. Então vamos aqui para dentro do software que eu vou te mostrar como fazer isso. Eu separei um clipe, aqui a gente só está visualizando a parte do áudio, a waveform, porque eu preciso insertar o viewer ou abrir o viewer para a gente visualizar a parte da imagem do vídeo. Então vamos aqui em View no menu superior e vamos selecionar essa opção vídeo ou Ctrl Shift V que é o atalho para quem utiliza o Windows. Clicou, a gente já começa a visualizar visualizar o vídeo desse clipe aqui em particular. É um trechinho de um cantor e supondo que eu quisesse fazer uma automação desse vídeo aqui. Para isso eu vou insertar um plugin, é o único plugin que você precisa insertar para fazer qualquer ajuste de edição de vídeo dentro do seu clipe, que é o Video Processor. É um plugin nativo do Reaper, então vocês vão encontrar ele no software de vocês. Vamos aqui no track, seleciona fx, clique em todos os plugins e você vai selecionar o Video Processor. Normalmente ele é o primeiro a aparecer. Clique em adicionar, pronto, está insertado o meu track. Mas como eu falei, esse é um plugin que contempla todos os presets de edição de vídeo que você precisa para editar vídeo dentro do software Reaper. Você só precisa selecionar o preset que você quer utilizar, clicando nessa janelinha aqui. No meu caso, eu vou selecionar o track opacity zoom pan e vou utilizar a opção opacity, que é nada mais nada menos do que fazer, deixar a imagem toda escura ou voltar com a imagem ao natural. Se a gente selecionar aqui esse knob e rolar o scroll do mouse, a gente consegue fazer o ajuste desse parâmetro dentro desse preset do vídeo processor. E para realizar automação, que é a dúvida do Paulo Gurgel, você vai clicar no Knob, vai clicar em Parameter, que é essa opção aqui, volta a dizer, você vai encontrar ela em qualquer plugin que você insertar no Reaper e você vai selecionar essa opção para ele abrir o envelope, para ele mostrar o envelope no track, o envelope relacionado ao Knob ou ao parâmetro que você clicou por último aqui. Por isso que eu cliquei no opacity, para depois clicar aqui em Parameter e selecionar Show Track Envelope. Pronto, ele já habilitou a automação desse Knob aqui. Eu quero fazer um fade out e um fade in, ou seja, a imagem vai escurecer e depois vai retornar ao normal. Para isso, pressiono Shift do meu teclado, o cursor ficou com a forma de uma seta apontada para cima, faço uma marcação aqui, outra nesse finalzinho e uma no meio. E agora basta eu empurrar esse ponto, essa marcação para baixo e agora eu tenho uma automação de fade out e fade in no meu clipe. Sem mistério nenhum. Se você quiser fazer mais automação de outros parâmetros, seja desse plugin, desse preset ou de qualquer outro plugin, você vai fazer exatamente o mesmo processo. Eu vou selecionar aqui, dar um CTRL-C, CTRL-V, vamos selecionar um outro preset que pode ser, vamos selecionar esse daqui, colorize. Eu vou querer mudar a tonalidade de cor desse clipe e para isso eu vou selecionar um desses Knob aqui, que pode ser esse de cima. Então, vamos clicar nele, mas poderia ser qualquer um outro desses que estão aqui embaixo. Parameter, Show Track Envelope, ele habilitou a automação desse Knob e aqui eu posso fazer os ajustes. Vou fazer marcações aqui para a gente ter alterações de cores no decorrer do posicionamento do cursor em relação ao clipe. Então, vamos fazer uma alteração aqui e essa dessa forma aqui. vamos ver como é que ficou essa automação desse parâmetro. Enfim, como eu falei, não tem dificuldade nenhuma. Basta você insertar o plugin no track, abrir os presets, selecionar o parameter, pedir para ele mostrar o envelope desse preset no track e fazer as alterações que você precisar. Feito tudo isso, você pode vir aqui na seta apontada para baixo, selecionar essa opção para fechar o envelope de todos os plugins e parâmetros que você selecionou e pronto. Você já fez a automação dos parâmetros que você selecionou. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar marcado também o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago mais de um vídeo falando sobre o software Reaper ou sobre a janela Fairlight do software da Vinci Resolve, que é a parte de edição de áudio desse software. Se você quiser também deixar alguma sugestão para as próximas videoaulas, é só deixar aqui na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau!